Vital passou a se sentir total, com seu sonho de metal Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aero Motocari Eu estou aqui e você comigo, na minha garopa, na BR381 Passando pela entrada aqui do Alto de Betim Betim, uma cidade de mais ou menos 430 mil habitantes Na região metropolitana de Belo Horizonte Uma cidade muito industrializada, com muitos empregos Uma cidade próspera Vamos lá pessoal, estou chegando aqui, a linha à minha direita É uma das entradas de Betim, para não dizer Uma das principais, é difícil saber qual é a principal Aqui na frente nós temos o posto da curva, uma curva perigosa Que sempre tem alguns acidentes E parece que tem também mais anão Tem alguém dando um sinal aqui na pista E quando é assim pode preparar Alguma coisa já aconteceu aqui no posto da curva Por que posto da curva? Porque tem essa curva aqui e aquele posto ali na frente Posto de gasolina ali É, rapaz, tem um carro aqui mesmo O carro virou aqui na curva É, ainda bem, nada mais de grave não, parece que não A não ser o susto, agora é só tirar o carro daí, trocar a fralda E tem óleo na pista, hein? Quem for passar mais tarde aqui tem que ficar esperto Esse óleo na pista pode causar mais acidentes Aqui tem bastante acidente nessa curva, ela é muito puxada Geralmente tem acidente com caminhões Porque a carga puxa, né? E aí o caminhoneiro não consegue mais segurar mesmo, né? Mas é isso aí Tá um frio do caramba Deve estar mais ou menos 8 graus aqui, ó Pelo que eu sinto, né? Consigo sentir pelo frio A temperatura nessa manhã por volta de 8 graus aqui Não é? Em cima da moto bem menos Este pedaço aqui é bem gelado da BR-381 Já é saindo de Betim, ó Aqui eu tô passando no viaduto por cima do BR-262 E ali na frente teremos a polícia rodoviária na região de Citrolândia E eu tô indo sentido São Paulo O outro lado é sentido Belo Horizonte É a rodovia Fernão Dias em Betim Região metropolitana de Belo Horizonte Eu tô numa CG Titã 160-2023 Pra quem quer saber, né? É isso aí Agora, ali na frente a polícia rodoviária Também tem um posto ali da Arteres, Fernão Dias E vamos embora Valeu, pessoal Muito obrigado por ter estado comigo neste pedaço aqui Um vídeo pequenininho Só pra mostrar esse passeio de moto Que eu tô indo trabalhar Tô indo sentido Colônia Santa Isabel e Citrolândia Aqui em Betim Muito obrigado Thank you very much Vamos torcer para que todos tenham ficado bem Naquele veículo que rodou na pista E fui Obrigado A vida em duas rodas Era tudo o que eu sempre quis эlgem e falamarea E aí E aí E aí E aí